Todos são bem-vindos em nosso canal. A natureza das amizades, a sua gênese e a sua intensidade são experiências pessoais. Disseram-nos para criar amigos desde que éramos jovens. Basicamente, porque as amizades são fonte de coragem e de consolo. O grupo certo de amigos pode melhorar o seu humor, reduzir o estresse, aumentar a sua autoestima e fornecer apoio emocional sempre que você precisar. Há momentos em que você conhece alguém novo e instantaneamente clica com um amigo próximo. Em outros casos, conhecer alguém leva mais tempo antes que você se sinta seguro o suficiente para diminuir suas barreiras. Uma amizade saudável, expressão emocional real, limites sensatos, comunicação enérgica, ideais comuns e troca de ideias são características de uma amizade forte. É preciso, bons amigos têm a capacidade de transformar sua vida e desempenhar nela uma infinidade de funções. Dito isto, sabemos que é difícil encontrar amigos verdadeiros. Você se beneficiará ao longo da vida se mantiver tipos específicos de amizade. Neste vídeo demonstraremos alguns tipos de amigos que precisamos ter em nossas vidas. Se uma amizade é boa para você, como saber? Examine seus sentimentos depois de passar um tempo com um amigo ou contato para ver se isso é adequado para você. O que você acha? Todas as opções a seguir podem ser a resposta, autêntico ou falso, vinculados ou não, exausto ou energizado, emocionado ou irritado, etc. Com amigos incríveis ao seu lado, a vida é verdadeiramente bela. Ter diferentes tipos de amigos pode aumentar seu prazer e felicidade. 1. O legalista Apesar de terem pontos de vista diferentes, amigos leais oferecem amizade incondicional e franqueza. Eles garantem honestidade e incentivo, deixando você saber que não está sozinho. 2. O mentor, o sábio. Um mentor é um amigo para toda a vida que lhe dá conselhos e nos motiva a melhorar. Pode ser um parente, colega de trabalho ou vizinho que ouve suas preocupações e oferece sugestões. Embora eles possam não ter as mesmas crenças, carreiras ou passatempos que você, seus conselhos o incentivam a pensar com otimismo e a tomar as medidas adequadas. 3. O ouvinte. É preciso um bom ouvinte para construir relacionamentos e dar-lhe a liberdade de ser você mesmo. Quando necessário, podem deixar de lado suas ideias pessoais e prestar atenção sem interrupções ou preconceitos. Eles podem ser muito valiosos e difíceis de localizar. 4. O amigo barulhento. As ações falam mais alto que as palavras e, mesmo que seu amigo barulhento não saiba como diminuir o volume, elas ainda podem ser um sistema de apoio inestimável. 5. A figura paterna. Os amigos são pessoas confiáveis, educadas e responsáveis que podem ajudar no controle da dinâmica do grupo. Eles são um recurso inestimável em qualquer grupo, pois garantem que as reuniões ocorram sem problemas, servem como barreira e oferecem bons conselhos. 6. O verdadeiro aventureiro. Um bom amigo incentiva a exploração e apresenta diferentes culturas e ideais. Enquanto um amigo aventureiro é poderoso e destemido, permitindo a exploração e enfrentando situações desafiadoras através de atividades emocionantes. 7. Totalmente o contrário. Desenvolver amizades com pessoas que compartilham seus pontos de vista pode fazer com que você se desapegue, pois diversos pontos de vista moldam quem você é como pessoa e o ajudam a ver o mundo de um ângulo mais amplo. 8. O engraçado. Quando eles fazem você rir e ver o lado cômico das coisas, um amigo engraçado pode aliviar qualquer tensão. Assim como os medicamentos, eles têm o poder de tirar você da sua zona de conforto. 9. O amigo gastronômico. Amigos gastronômicos tornam a vida mais feliz conversando sobre comida, culinária e cozinhas diferentes. Levam comida, oferecem aos clientes a oportunidade de provar vários recantos culinários e conhecem restaurantes especializados na zona. Alguns até gostam de cozinhar. 10. O amigo de uma cultura diferente. É possível explorar culturas, tradições, valores, aquisição de línguas e uma variedade de cozinhas através da interação com pessoas de outras origens culturais. Isso promove a compreensão intercultural e o desenvolvimento de novas ideias. 11. O amigo social. Extrovertidos e cativantes, os pássaros sociais são gregários, falantes e cativantes em ambientes sociais. São um medicamento natural, proporcionando alegria e momentos especiais, pois compartilham amor e tristeza. 12. Aquele de quem você cuida. Aquele de quem você cuida, é um amigo complicado que os acontecimentos da vida fizeram com que você mal conhecesse. Frequentemente pedem ajuda, mas quase nunca ouvem, o que prejudica a amizade. 13. Amigos para toda a vida. Amigos para toda a vida são únicos. Eles ficam com você nos bons e maus momentos, vêem seus momentos mais tristes e continuam a ter um efeito eterno em seu coração, mesmo depois de anos longe. 14. O melhor amigo. Um melhor amigo é alguém com quem você sempre pode contar, alguém que entende tudo, ouve você sem julgar e cujo amor por você nunca vacila. Eles sempre fazem você sorrir, mesmo quando aceitam o seu pior. Um amigo genuíno o apoiaria incondicionalmente e permitiria que você confiasse nele sobre suas preocupações, ansiedades e segredos. Esperamos que este vídeo seja útil para você. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.